Olá e seja novamente bem-vindo aqui a Casa do Carvalho, meu nome é Nicolas Caris e bem, a primeira DLC oficial da franquia saiu. Isle of Armor, uma das duas partes da Expansion Pass desse ano, adicionou uma nova área a ser explorada, novos personagens, batalhas e também algumas coisas antigas pra dar uma temperada nessa nova experiência. A nível de contexto que você vai ver nesse vídeo aqui são gravações da gameplay que o Bruno fez lá no nosso canal da Twitch, porque infelizmente eu não tenho como fazer as gravações aqui da minha jogatina. Então eu usarei este material para ilustrar as minhas opiniões, mas eu não posso falar por ele nem por nenhum outro membro da Casa do Carvalho. Pra isso a gente vai fazer um podcast em breve com as opiniões gerais do pessoal sobre a DLC. Vamos então aí para as minhas impressões sobre Isle of Armor. Bom, vamos lá, se eu puder resumir em poucas palavras, eu diria que é muito bom. Não é fantástico assim, mas é sim muito bom. Logo na chegada da ilha a gente tem uma batalha rápida ali com o nosso rival, a Clara ou o Avery, dependendo da sua versão. E eles introduzem já alguns pokémons retornando, também apresentam o Galarim Slowpoke e tal. É uma boa introdução no sentido de espécies, pra dar o feeling ali do rolê. Então meio que o jogo fica aberto pra você explorar o que você quiser por lá. Claro que o quanto você pode explorar vai depender um pouco do quanto você já progrediu no jogo base. Porque algumas áreas são aquáticas, né? Então é necessário você ter o upgrade ali da bike pra poder acessar essas áreas. Mas a sensação de chegar num lugar e poder explorar tudo por lá é muito boa. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz foi dar uma xeretada ali em quais pokémons selvagens novos estavam presentes ali na área, né? Eu chequei a Pokédex pra ver como é que eles tinham organizado as coisas e resolvi entrar na água, né? Pra ver até onde ela ia, né? Logo já visitei também o Wild Lord Gigante e infelizmente eu não capturei ele e até me arrependi um pouquinho disso depois. Gastei um bom tempo apenas andando pela ilha, vendo onde os pokémons apareciam e tal. E eu fiquei honestamente mesmerizado pelo mapa. Não que a Wild Era original fosse feia, mas em retrospecto não havia uma grande variedade de ambientes por lá. Essa variedade acabava ficando um pouco a cargo até das mudanças de clima que tinha por lá, exceto ali pra cima de Hammerlock, né? E ainda assim não era uma variedade absurda. Aqui a gente tem praia, deserto, temos ilhotas, uma florestinha, campos abertos, campos com rios, cavernas... E tudo muito bem interligado, de forma bem orgânica. Explorar essa região com essa liberdade foi uma das melhores sensações que eu tive na franquia nos últimos anos. Claro que eu não vou só bajular também. Os climas em cada área ainda não ajudam muitas vezes. Pelo menos dessa vez, como cada área é visualmente bem diferente da outra, algumas transições de clima são mais sutis. A tempestade de areia continua sendo a pior, na minha opinião, mas vamos lá. Outra coisa que é importante mencionar é que é muito bom ver alguns pokémons de troca já evoluídos spawnando por ali na Wild Era. Mais ou menos como tinha o Stilix, o Gengar e alguns outros no jogo base. Aqui a gente tem Alakazam, Caesar, Hyperior, Escavalier, Axelgor, entre outros. Eu acho que isso incentiva bastante a captura deles e acelera o processo de completar a Dex. Eu pessoalmente ainda não completei a Dex da nova área, mas estou trabalhando nela. Uma outra coisa que eu achei que não fosse gostar a princípio, mas eu gostei bastante, foram os 151 Diglets de Alola. Essa mini-quest que, por si só, é uma ótima referência à própria região de Alola. Lá a gente tinha as Zygarde Cells e os Totem Stickers. E aqui eles funcionam de forma muito parecida com os adesivos, né? A cada quantidade de Diglets que você retorna, você ganha um pokémon de Alola. Eu acho excelente. Eu lembro que eu não tinha gostado muito das Zygarde Cells na época, por serem muitos. Mas é engraçado que aqui eles são até mais, mas eu acho isso mesmo interessante. Talvez seja porque não é através de galária inteira. A quantidade é bem dividida em cada mini-região e a gente tem um tracking constante de quantos faltam também. Eu ainda não peguei todos. Faltam alguns ali daquelas regiões aquáticas. Mas até agora mesmo eu só sofri com uma área, aquela área do meio que tem Quagsires. No fim das contas, acabou nem sendo tão extremo assim quanto eu pensei que seria a princípio. Algumas coisas menores, mas muito bem-vindas, são adições como o novo visual da Bike. Infinitamente melhor que aquele primeiro pijaminha, né? Tem os vendedores de itens comum por Watts, né? Tipo Pokébola, Potion, etc e tal. Além do Cavador de Watts e de Armored Orders, que também são muito bem-vindos. Assim como, claro, o retorno dos pokémons pra fora da pokébola. Eu gosto até do lance do pokémon não acompanhar certinho. Alguns são muito mais lentos do que outros, mais ou menos como eles achem no próprio camp aqui no jogo. Claro que em Let's Go era definitivamente mais otimizado. Seja pela quantidade de pokémon que precisavam ser feitos ou pelas variáveis, né? Uma vez que em Let's Go não tinha bicicletas e alguns serviam até de montaria. Eu consigo entender quem não gostar muito dessa versão da mecânica, já que é muito fácil de deixar o seu companheiro pra trás enquanto você explora os lugares. Embora seja relativamente coerente, é um pouquinho mal otimizado mesmo. Pra quem não gostar dessa feature, pelo menos é possível desativar ela no dojo, naquele NPC vestido de Pikachu na cozinha. Eu mesmo cheguei a desativar temporariamente pra calçar Diglitz, porque tava me incomodando ter um bicho extra na tela durante a busca. O que me incomoda mesmo nessa introdução dos pokémons seguindo fora da pokébola, nem é ela ser boa ou ruim. Veja, pra mim não há muito sentido em isso tá só presente na Isle of Armor. Eu não vejo problema em ela ter sido lançada agora, né? Durante esse período dessa primeira expansão. Porque eu tenho certeza que ele leva um certo tempo de desenvolvimento e às vezes eles não conseguiram bater o deadline no lançamento do jogo. Mas ele é desbloqueado durante as missões na ilha. Então isso eu acho um pouquinho zoado, sabe? É uma feature bastante casual pra você colocar atrás dessa DLC. Poderia ter sido colocado junto ao pacote de adições free que teve no jogo base também. Algumas adições exclusivas dessa expansão, como eu vou citar um pouquinho mais pra frente no vídeo, fazem bastante sentido até pro fator competitivo do jogo. Mas essa feature em particular tá presa aqui não é muito justificada. E presa literalmente, porque mesmo pra quem tem a DLC, a mecânica fica restrita somente à ilha. Não poderiam ser usadas nem na Wild Area do continente. Claro que não é algo que melhoraria tanto assim a experiência do jogo base, na minha opinião. Mas eu acho um potencial desperdiçado. Falei muito da ilha em si e algumas features, mas não falei ainda do arco principal da expansão, que são as missões. Eu posso dizer que gostei. Eu não esperava algo muito longo e nem muito complexo. Assim como os episódios Delta e o da Rainbow Rocket, o ritmo é até meio manjado, né? Vai lá e faz alguma coisinha aqui, com algum batalha aqui e ali também. Como elas são curtinhas e, pelo menos, eu que já tinha vencido a liga, simplesmente fui fazendo e passando os obstáculos num ritmo bem legal. Eu acho que o ponto negativo mesmo fica pra aqueles próprios desafios das torres, né? Porque seria algo principal aqui, mas eles, no fundo, no fundo, são só cinco batalhinhas consecutivas. Uma por andar. Eu esperava algo um pouco mais massivo em quantidade de batalhas. Não exageradíssimo, mas eu esperava mais um pouquinho nesse sentido. Meio que algo ali similar a uma Pokémon Tower de Lavender, ou uma torre de rádio de Goldenrod, algo desse tipo. Claro que parte da dificuldade desses desafios estão intrínsecas com o level do Kubifu e em que progresso do jogo a gente tá. Eu confesso que eu botei ele no level 100 com as Candies e tunei os EVs deles com as Vitaminas, então, naturalmente, seria mais fácil também. Felizmente, temos aqui também uma flag que vai aumentar o level dos Pokémon adversários caso você já tenha passado da liga, né? Começando ali pelo level 60 na DLC e chegando ali no level 75 nas batalhas finais contra o Mustard. Do contrário, o nível dos oponentes vai aumentando conforme o progresso dentro da própria ilha, né? Algo que eu acho bastante interessante. Você pode começar na ilha logo já no começo do seu save e vai liberando mais missões, vai liberando mais batalhas conforme você vai progredindo no jogo base. Até porque o que é liberado depois das missões meio que é mais interessante, talvez, pra quem já tenha zerado o jogo. Particularmente, eu gostaria que o nível setado pro pós-liga fosse um pouquinho maior. Levando em conta que a gente ganha um lendário roubadíssimo nesse episódio. O level ali, mais ou menos, da batalha final é uns 10 levels acima do Leon, sim. Mas eu acho que poderia ser um pouquinho maior ainda. Dava pra ter jogado ali, nas batalhas finais, talvez lá pro level 80, 85, eu acho que faria mais sentido. A historinha ali é relativamente simples, mas por ser uma expansão, uma área limitada e tudo mais, eu acho que ela ia ser mais contida até dar uma enriquecida na experiência. Não fica tão cansativo também. Depois de evoluir o Kubifu, ainda tem algumas missõezinhas com o Hopf pra pegar os itens na ilha, e até um desconto aqui, eu achei até bem diferentinho pro padrão de Pokémon. Nada que exploda mentes no quesito narrativo e tal, mas é divertido principalmente por conta dos personagens que são introduzidos pra gente. Principalmente o Mustard, a sua esposa Honey, e o filho deles, o Hyde. Quando o Mustard vai lutar a primeira vez pra valer, ele troca de roupa. Eu achei muito engraçado, eu achei muito da hora. Na verdade, pra mim, o que mais me impressionou mesmo na DLC, são algumas adições secundárias que influenciam o competitivo. Eu não sou jogador de VGC, mas eu acho que eu posso falar com certa tranquilidade que Sword e Shield são os jogos mais amigáveis pra quem quer montar times competitivos. E a DLC ainda expande isso um pouco com algumas pequenas melhorias. A gente tem um NPC que zera os EVs dos Pokémon, lá no Dojo dá pra desbloquear uma Vending Machine, que vende vitaminas de 25 em 25 por um preço mais baixo também. A gente tem as ervinhas lá, as mints, spawnando ao ar livre. Tem o Cremal Magic que produz diversos itens, inclusive ability capsules. Isso dentro da ilha, porque o jogo base também recebeu adições, como um NPC que valida Pokémon antigos trazidos de jogos passados para o competitivo atual, ao custo de resetar os ataques apreendidos. Assim como um ajuste leve na tela de Judge dos Pokémon na box também, que agora também informa a habilidade e o item equipado na mesma tela dos EVs. São algumas pequenas e grandes modificadas que facilitam ali a vida do jogador, né? Enfim, eu acho que eu já falei muito até sobre as minhas impressões da DLC. De forma bem resumida, foram boas adições. O ritmo não é ruim, mas eu concordo que nem tudo que foi introduzido vai agradar a todo mundo. Se você gosta de exploração de ambiente, eu acho que a Isle of Armor é pra você. Porque a impressão que passa é que a Wild Area daqui é o que talvez eles gostariam de ter feito no jogo base. E eu fico feliz de ver que desse jeito conseguiu ficar bem orgânico e não ficou forçado, ficou bem natural. E se o seu lance é competitivo, também é uma ótima pedida. Mas vale lembrar sempre que a inclusão dos cento e tantos Pokémon antigos foi feita no jogo base também, sem custo adicional. Apesar de não ser possível capturar esses Pokémon no Sword Show de base, você pode transferir essas espécies dos jogos antigos pra cá. Assim como já acontecia antes. Eu diria que, se você não liga tanto pra exploração, e se você não curte muito missõezinhas, se você não se importa tanto assim em pegar o Cubifu, que talvez seja mais fácil de pegar, se o seu esquema é só ter os Pokémon novamente, talvez não convença você pegar essa DLC. Não há nenhum problema nisso, na verdade. É até bom que as pessoas saibam que elas não são obrigadas a comprar a DLC, só porque ela saiu. Mas se você curte esse tipo de experiência, eu acho que vale a pena sim. No fim das contas, eu acho que foi uma boa abertura pra primeira DLC da franquia. E se a Crown Tundra tinha a minha curiosidade, agora ela certamente tem a minha atenção. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.